Fala pessoal, beleza? Então, mais um vídeo aqui trazendo a Dinamix, beleza? Vou tirar algumas dúvidas de vocês aqui, beleza? Dinamix é uma plataforma de investimento aí, pessoal, muito bacana, tá? Tem várias pessoas aí ganhando seu dinheirinho, mas deixa eu te falar um negócio aqui bem importante. Não deposite aqui um dinheiro aí de compromisso, eu sempre falo isso aí nos vídeos aí, tá, pessoal? Não deposite aqui um dinheiro de compromisso, aluguel de casa, pagamento de pensão, prestação de carro, não faça isso, beleza? Aqui, pessoal, é um investimento de alto risco, tá? Há uns ganhos aqui bem elevados, então assim, todo cuidado é pouco, beleza? Invista consciente, falou? Pessoal, Dinamix é uma plataforma aqui muito boa, tem várias pessoas aí ganhando seu dinheiro com ela aqui, tá? Investindo legal, investindo dinheiro, tendo um retorno bacana, beleza? E eu vou te apresentar aqui, vou trazer aqui algumas informações sobre ela, beleza, pessoal? A plataforma aqui, pessoal, em que ela consiste, né? Ela consiste nesses investimentos aqui, ó. Você vai aplicar o seu dinheiro, você vai depositar o seu dinheiro aqui na plataforma, tá? Eu vou deixar o link aí de cadastro aí na descrição do vídeo, tá? O site oficial pra você tá se cadastrando, beleza? Você vai depositar o seu dinheiro aqui, falou? Quando você depositar, o link de cadastro é bem fácil aí, você vai só colocar os seus dados, colocar o seu telefone, uma forma bem fácil de fazer, beleza? É só você colocar o que te pedem ali, beleza? Aí você vai colocar o seu dinheiro aqui, tem esses planos aqui, ó. Tem esses investimentos, né? É, holding de criptomoedas, apostas esportivas, cassino online, forex, penny stocks, day trading de criptomoedas. São seis investimentos, né, pessoal? Cada investimento aqui tem um valor específico, tem um valor específico e tem uma durabilidade, beleza? Esse primeiro aqui, 150 dólares a 10 mil dólares, vai te dar um lucro aí de 370% em 90 dias, tá? Em 90 dias, se você escolher esse investimento aqui, pessoal, você não pode retirar esse dinheiro, beleza? Ele vai ficar retiro aqui durante 90 dias, falou? 100 dólares até 2.000 dólares, beleza? 105% de retorno em 30 dias, ou seja, se você colocar 100 dólares em um mês, em 30 dias, ele vai te dar 205 dólares, beleza? Vai te dar 105% de retorno, tá? O dobro aí, mais do que o dobro aí do que você investiu. Por isso que eu falo, investimento aqui, pessoal, o rendimento aqui é muito alto, tá? Então, assim, não é seguro, tá? O investimento aqui é de alto risco, tá? Então, assim, o retorno é grande em pouco tempo, mas também do dia pra noite pode sumir do mapa, beleza? Muito importante que você saiba disso, porque tem várias pessoas achando aí que vai ficar rico aí com esse investimento, mas não é bem assim que funciona, beleza? Cassino online, 50 dólares a 250 dólares, beleza? Retorno de 45% em 15 dias. Pessoal, eu investi nesse day trade aqui de criptomoedas, coloquei um valor bem pequeno, tá? Coloquei 10 dólares pra dar um retorno de 3% em um dia, beleza? Então, poxa, um retorno de 3% em um dia é muito, muito alto, pessoal. Um rendimento aí seguro, né? Um CDB, um CDE aí, que você ganha aí 1% ou 1,5% ao mês. No máximo, estourando em 2% ao mês em 30 dias, um investimento seguro. Nesse investimento aqui, você vai ganhar 3% em um dia. Olha só a lucratividade, pessoal. É muito bacana. Mas, é aquele negócio, né? Quanto maior o rendimento, maior o risco, beleza? Se você tem bala na agulha, invista. Eu já investi aqui, beleza? Esses aqui são os investimentos aqui da plataforma, tá? Pra você investir é muito fácil. Você vai clicar aqui, ó, investimento. Quando você clicar em que investimento, vai aparecer aqui as opções. Só você clicar em começar, tá? Quando você clicar em começar, aí vai dar pra você colocar... Se você não tiver saldo, vai dar pra você colocar o seu saldo aqui, tá? Coloque aí a forma de pagamento, né? Pix ou SDT, se você trabalha com criptomoeda, tá? Quando você tiver saldo, você clica aqui em pagar com saldo. Por quê? É muito importante você saber disso. Vamos colocar aqui esse daqui de 7 dias. Vamos supor que você colocou aqui no Forex, 100 dólares, beleza? Em 7 dias. Vai te dar um retorno aí de 15%, correto? Esse lucro, mais esse rendimento seu, vai voltar pra você depois de 7 dias, né? No 8º dia. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui em investimento, tá? E comprar ou reinvestir, se você quiser reinvestir, né? Ou sacar o seu dinheiro, você que sabe. Você vem aqui em investimento e reinveste o valor que você recebeu. O seu lucro, mais o seu capital. Ou você saca o seu lucro e inverte o seu capital novamente. Entendeu o raciocínio? Por quê? Porque se você não fizer isso, o seu saldo ali vai estar... Vamos supor que você colocou 100, 100 dólares, né? Vai estar 115 dólares. E vai estar parado ali. Você vai achar que está rendendo porque acabou os 7 dias. Você tem que reinvesti-lo novamente, se você é assim e o quiser fazer. Entendeu? Ou sacar o seu rendimento. Ou reinvestir tudo de novo, tá? Fazer aqui o famoso juros compostos, né? Pra ficar uma bola de neve. Beleza? Tem muitas pessoas que não fazem isso, achando que vai reinvestir automaticamente. Mas aqui tem um período, ó. Quando acabar esse período, você tem que reinvestir de novo. Ou seja, comprar de novo o pacote ou o investimento. Pra aí sim começar a render novamente. Porque ele zera. Entendeu? Pessoal, essa aqui é a Dynamics, uma plataforma aí muito top, tá? Tá pagando geral, tá pagando muito, tá? Se você tiver afim de entrar, olha agora, o momento é agora, tá? Só entre consciente, beleza? Não deposite aqui um dinheiro de compromisso, por favor. E depois, seja consciente, falou? O site oficial da Dynamics, esse site aqui tá na descrição do vídeo, beleza? E vou deixar também o meu WhatsApp. Caso você tenha alguma dúvida, você entra em contato comigo aí, via WhatsApp. Ou deixa aí seu comentário aí na descrição do vídeo, porque assim que eu visualizar sua mensagem, eu vou te responder. Beleza? Esse é o vídeo, espero ter te ajudado de alguma forma. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou?